Conseguimos estar num patamar ou igualar o nosso nível às melhores do mundo e isso é espetacular. Portanto, eu olho para um futuro muito risonho e eu acho que nós, enquanto jogadoras, neste momento, a nossa missão tem de ser esta, tem de um dia quando deixarmos, a nossa missão tem de deixar este lugar um sítio melhor do que aquilo que encontramos e eu tenho toda a certeza que isso vai acontecer. Olha a bola, Maria! O podcast de futebol feminino da Renascença.